Oi gente, bem, esse vídeo é um vídeo que eu comentei e eu queria fazer, que é sobre as comidas que eu congelo. Na verdade eu vou fazer etapas porque eu não faço tudo de uma vez, porque me cansa e eu nem tenho tempo pra isso, pra fazer tudo de uma vez só. Então esse vídeo vai ter várias etapas e eu vou juntando até ficar um vídeo inteiro. O que eu queria mostrar pra vocês é que agora no almoço eu fiz macarrão com molho de bolognese e eu aproveitei e fiz, já que eu ia fazer de qualquer maneira o molho a bolognese, eu fiz uma quantidade bem maior do que eu faço. No caso eu faço pouco agora no almoço principalmente, porque o Paulo não almoça em casa. Então eu fiz uma quantidade grande e agora eu tô separando pra congelar um pouco desse molho. Ó, essa é a panela que eu fiz, né, essa é a panela do molho, na verdade ela já tá suja porque eu já, eu já separei, ó. Esse é o molho a bolognese já pronto. Eu tô colocando, eu reutilizo todas as vasilhas que a gente usa aqui em casa. Essa é uma vasilha que a gente usa pra, de pasta de amendoim integral, ela é uma vasilha ótima, ela é grande. Então eu guardei, eu lavei ela e guardei e agora eu tô colocando esse molho pra congelar. Então eu vou encher essa vasilha de molho, ó. Eu tô enchendo a vasilha de molho. E eu vou preparar ela e daí eu vou congelar, então, o molho pronto, a bolognese. E eu vou esperar um pouco antes de fechar, esperar esfriar mais. Então ficou bastante, ó, aqui tem um tamanho de um quilo. É o tamanho de um quilo, meu, enfim, não sei quanto. Mas é bastante, é bastante molho, é pra, assim, pra todo mundo, assim. É, é bastante. Então eu faço assim. Então eu vou, esse vídeo eu vou, então, cortando. E vou, conforme eu vou fazendo as coisas de congelar, eu vou mostrando pra vocês. Então tá ali, eu fiz a mais, então, né, tá ali naquela panela. Essa panela de barro aqui eu tava só secando, então ela não tem nada. E daí o macarrão pra hoje eu já fiz, já tá pronto ali do outro lado. Então assim, cada vez que eu faço, eu aproveito. Tipo, eu vou ter, eu ia ter que fazer o molho à bolognese de qualquer maneira pra gente almoçar hoje. Então, eu já fiz a mais, eu já separei uma carne a mais, já o dobro do que normalmente eu faria. E já fiz o dobro do molho pra justamente metade disso congelar. Hoje à tarde eu quero ver se eu faço alguns gratinados, marinados, não gratinados. Marinados, de frango principalmente. Aí eu coloco nas sacolinhas e eu mostro pra vocês direitinho, tá? Até daqui a pouco. Oi, gente. Então, continuando o que eu tinha dito, eu já preparei os frangos aqui que eu vou congelar. Esses frangos não estão prontos, eles estão temperados só, mas estão crus. Então eles estão prontos com tempero pra eu fazer. Aí eu tiro do... Ah, minha roupa lá fora. Aí eu tiro do congelador e, no caso, descongelo. E daí preparo já, começo a preparar na panela, né? Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço e os saquinhos que eu divido e tal pra vocês verem, tá? Então ficou assim. Aqui tem meio quilo de frango, mais ou menos. Esse eu coloquei um pouquinho de sal, eu temperei com sal. Tem abobrinha e tem um pouquinho de tempero com pimenta. Então esse aqui é frango com abobrinha, tá? Então é frango picado em pedaços. Com abobrinha, sal e pimenta. Então eu boto nesse saquinho, mais ou menos 500 gramas e coloco no congelador. Aí tem esse aqui, que é cortado também em cubinhos. Esse aqui eu coloquei curry, sal e azeite. Então aqui tem um pouquinho de caldinho, é o do azeite. E daí tem curry e sal, tá? Então esse aqui, lembrando que é em cubinhos, né? Esses aqui são os marinados, eu fiz dois marinados do mesmo. Esse aqui é em bife, eu cortei em bife. Também tem 500 gramas, cada um tem 500 gramas aproximadamente. Esse eu cortei tipo bifinho de frango. E daí eu marinei, eu pus um pouquinho de sal e marinei com aquele molho. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Pra vocês verem que eu botei na geladeira já. E aqui a mesma coisa desse, também 500 gramas. Aí eu marinei com aquele molho, é um molho da Helmas, que tem mostarda e mel. E coloquei um pouquinho de sal. Tá? Então ficou 1kg de marinado. Aí meio quilo com abobrinha e meio quilo com curry e azeite. E esses saquinhos daí vão pra... Pro congelador. Aí eu vou mostrar pra vocês então o tempero que eu usei pro marinado. Que é esse aqui. Pera aí. Eu tava olhando ali mesmo. Aqui. Esse foi o tempero que eu usei pro marinado, que é da Helmas, mostarda e mel. Então eu fiz 1kg com esse marinado. E daí fiz meio com azeite. Aquele ali. E mais... Azeite. O que eu falei, gente? Azeite, curry e sal. E daí o outro que vocês viram é com abobrinha e sal e pimenta. Lembrando então que esses não estão feitos, né? Não é igual a carne que eu fiz de manhã, que eu mostrei pra vocês, que aquele molho tava pronto a bolonhesa. Eu também coloco carne crua, no caso, também no congelador. Mas eu gosto de ter todas as opções. Eu gosto de ter carne, só a carne, sem nada. E daí eu tempero na hora. Eu gosto de ter a carne temperada e eu gosto de ter tudo pronto também. Então põe tudo no congelador. Aqui em casa eu tô fazendo o esquema de usar bastante o congelador, mas logo eu vou ter que comprar um freezer. Então eu já tô planejando comprar um freezer, porque realmente eu quero congelar bastante coisa. E é isso, gente. Conforme então eu vou fazendo, hoje eu acho que eu não vou fazer mais nada. Mas conforme eu vou fazendo, eu vou editando vídeos e mostro pra vocês, tá certo? Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí de congelados. E até o próximo vídeo, tá? Beijo, tchau. Tchau, tchau.